A CIDADE NO BRASIL 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 Uh, sei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim E acenou um beijo de paz Virou minha cabeça E simplesmente não consegui parar Afora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo vai sempre a rodar E se embatear e tudo varia Quem sabe isso quer dizer A estrada de fazer O sonho acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrada de fazer Estrada de fazer O sonho acontecer A CIDADE NO BRASIL